João Magalhães está contando aqui nos bastidores que cochilou depois do almoço, tempo frio e agradável, mas é para isso que serve o café, João. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde para você, boa tarde ao nosso telespectador. Bom, João, qual o destaque de hoje, a novidade do mundo da política, política nacional, qual o destaque? Isso mesmo, Aliás, é interessante porque a gente está há 100 dias de governo Lula e a gente tem observado que o governo ainda não conseguiu ter no Congresso aquela base sólida, consistente, a ponto de aprovar qualquer medida, principalmente aquelas medidas mais importantes para o governo, onde a gente pode citar reforma tributária e outros pontos que são importantes para o país e que o governo Lula tem como prioritário, como prioridade. O próprio presidente Lula, o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem deixado muito claro que tem alguns projetos que são prioritários, a reforma tributária é uma delas, mas hoje o governo não tem uma segurança de que esses projetos, chegando no Congresso, serão aprovados. E aí a gente observa, aliás, eu não sei se você vai concordar comigo, mas o que a gente tem observado é que o parlamento tem conseguido um destaque, um protagonismo no debate, nos assuntos nacionais e isso acaba custando, entre aspas, mais caro para o poder executivo na hora da negociação desses votos. Antigamente, não sei se você vai concordar, mas a gente tinha normalmente no início de governo aquelas negociações onde o governo cedia alguns espaços, alguns ministérios para um partido e pronto, aquele partido ficaria ali na base do governo, votando a favor dos projetos do governo. Hoje em dia, dar um ministério para um partido não é mais suficiente para ter a garantia de que os votos lá no Congresso vão sair. Cada matéria exige uma nova negociação. Exatamente, a cada matéria que chega, a cada projeto que chega, demanda uma nova negociação, porque não entra mais nessa discussão só os cargos de ministro, mas a questão da liberação das emendas, a questão do próprio orçamento secreto, que há muitos se comentam que até mudou de nome, mas ele continua existindo. A forma de operacionalizar é a mesma. Exatamente. Então, se antes a gente tinha no começo do governo uma negociação onde a partir dali o partido A comandava ali o Ministério, sei lá, Ministério da Justiça, da Integração Nacional, das cidades, e a partir dali dava sustentação ao governo, hoje isso não existe mais. A cada projeto que chega é necessário fazer uma nova negociação, ver como é que está a ocupação de cargos, ver como é que está a liberação de emendas, enfim, uma variedade, vamos dizer, de atos que aumentaram, que aumentou nessa negociação e isso trava e deixa o executivo, de certa forma, de mãos atadas, porque cada projeto é uma negociação. João, eu concordo com você nesse raciocínio e tenho observado que essa forma de se impor do parlamento, ela ficou muito mais evidente a partir do impeachment da ex-presidente Dino. Eduardo Cunha foi um professor nesse sentido. Exatamente, o parlamento se incorporou de uma forma, se empoderou, digamos assim, para cima do executivo, mesmo sem ter um prerrogativo, porque a Constituição diz que são independentes, autônomos, devem estar em equilíbrio, mas na prática tem acontecido isso, o parlamento em alguns momentos até sufoca o poder executivo. E é interessante porque isso demanda do chefe do poder executivo uma capacidade ainda maior de negociação, fazer política a exaustão, porque de fato não se negocia mais com outra característica que eu também tenho notado. Um partido não tem mais aquela história de um partido ter um dono, ter o presidente, não. Agora o baixo clero, como a gente chama aqueles deputados federais, que não ocupam nenhum cargo de liderança, não tem uma grande influência sobre determinados colegas, mas mesmo o baixo clero, ele se empoderou de fato na medida em que hoje ele também entra na mesa de negociação e no varejo, não é mais pelo atacado. O governo não consegue mais o apoio de um partido de forma integral. Negociando só com o presidente. Não, com o presidente. Tem que negociar, às vezes tenta por Estado, às vezes tenta por partido, mas é certo que precisa ser no varejo, porque de fato o baixo clero também se empoderou muito em virtude das próprias emendas impositivas, porque o deputado já tem ali as emendas para ele encaminhar para as suas bases. Então ele já tem o básico. Se o governo quer o apoio dele por algo a mais, então que ceda algo a mais na hora dessa negociação de cargos, negociação de verbos lá no parlamento. Um, claro, isso de certa forma fortalece o parlamento, mas há de certa forma um prejuízo, eu diria, porque na medida em que há uma certa concentração de poder e concentração de recursos no parlamento, você tira do executivo aquela capacidade de pensar de forma estratégica e de empreender esforços naqueles projetos que de fato têm repercussão geral, já que o parlamento se ocupa muito de pautas mais micro, daquelas pautas locais, das agendas de obras pequenas, e aí isso de certa forma encarece esse tipo de negociação. Outra variável que eu acredito que pesa nessa relação é a popularidade do presidente. Se você sai de um cenário polarizado que não tem ainda uma ampla aprovação, ainda não foi conquistado esse patamar por parte do poder executivo, é mais um fator que favorece esse tipo de pressão por parte dos deputados. É verdade, Alias, e é interessante porque tudo isso que a gente tem comentado aumenta, é levar a pressão sobre o executivo, e o executivo, a pressão sobre o executivo, é a pressão sobre o presidente da república, sobre a figura do presidente e no máximo ali dos ministros. Mas quando a gente fala em pressão no legislativo, é uma pressão distribuída em mais de 500 nomes, porque são vários deputados. Quando o presidente da Câmara ou o presidente do Senado toma uma decisão e é pressionado, ele sempre pode ter a desculpa de jogar a responsabilidade ali para os seus pares. Não, mas é uma bancada que está reivindicando isso, enquanto que no executivo a culpa é concentrada na figura do presidente. Não tem jeito. No parlamento a culpa é dividida entre as centenas de parlamentares.